Um dia depois de ter aceitado oficialmente a indicação para concorrer à presidência dos Estados Unidos, o republicano Mitch Romney se despediu dos eleitores na Flórida ao lado do vice dele, Paul Ryan. A recepção que tivemos do povo daqui é algo que não vamos esquecer. Esta foi uma grande semana e vocês fizeram dela especial para nós. Eu raramente vi em nossa história um instante em que um homem e um momento deram tão certo. Romney mudou a agenda de campanha e decidiu viajar nesta sexta para Nova Orleans, que foi atingida pela tempestade Isaac. Já o adversário dele, o presidente Barack Obama, vai visitar a cidade, na Louisiana, apenas segunda-feira.